Pode fazer a reflexologia podal nas mamães que acabaram de dar a luz, Roberto? Olha só, eu não vou dar essa resposta pra você. Quem vai te responder é uma das minhas alunas do método SPO que estava grávida e que teve simplesmente a vida mudada com a reflexologia podal. Olha só a resposta que ela vai te dar. A minha gestação foi muito complicada. No início, eu sofri um erro médico porque falaram que o meu neném estava nas trompas. Só que aí fizeram uma cirurgia em mim, falando que tinha que retirar ele. E fizeram a cirurgia e disseram que eu tinha tido um aborto. Que bonita! Só que aí depois disso, eu descobri que eu estava grávida e que não tinha perdido ele, né? E aí, devido a isso, foi uma gestação muito complicada, tive muitas dores. E aí eu fiquei tendo muita cólica, muitas dores no útero, essas coisas assim, até depois dele ter nascido. E na aula que o senhor ensinou a fazer as massagens, eu fiz em mim e não senti mais dor nenhuma depois disso. Uau! E depois que você teve o Davi? Depois que eu tive o Davi, essa semana. Agora eu estou disposta. Antes eu não conseguia fazer nada dentro de casa. Vivia indisposta, só deitada, com dor o tempo inteiro. Tive até uns sangramentos há uns dias atrás. Aí depois que eu fiz a massagem, acabou. E isso me incentivou muito pra mim poder fazer em outras pessoas e eu quero continuar com isso. Eu quero ser uma terapeuta reflexologista. Fernanda, você está mexendo comigo, sabia? O que eu passei a gravidez inteira foi muito complicado. Sofri demais. Pra mim, assim, eu fico até emocionada de poder dizer que não sinto mais dor. Porque eu estava sofrendo demais. Faz uma semana que você fez a massagem. Uma semana e a dor foi embora. E eu estou mais disposta pra fazer tudo. Eu não conseguia fazer nada dentro de casa.